O problema de jogar com o aleatório é que a gente só sabe que é o quê? É A, né? Na verdade não é um problema, né? Na verdade é bom que você já sabe que jogar com o aleatório que os caras só vão para o A, mas o lado bom é que os caras são pro play de A, né? Então, olha, temos um problema e já tem uma solução junto na mesma frase. Não dropei sem querer, esqueci o que é o botão de dropear. Eu tô jogando muito CS, esqueci o que é o botão dos comandos aqui. Vamos pegar o plant. Tem um cara no zinho. Desconde, desconde. Tem um cara à costa do palácio. Toma. Toma. Tranquilo. Vamos, não é sabado não. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. combinando aqui, ó. Vem tranquilo, vem tranquilo, não vem afabado não. Vamos pegar os pro play de ruxar. Sempre tem aquele bobinho que ruxa a fonte. Vamos ver se ele ruxou dessa vez. Se deu palácio, acho que eu despedi palácio. Não, não se deu. Ele tá aqui embaixo. Ah, ele ruxou embaixo atrasado. Oxi! O time já fez a baguncinha. Não tem pro play de ficar embaixo do palácio. Tem que cuidar com os pro play. Ai! Os pro play do corredor. Eu ia falar que tem que cuidar com os pro play de ficar embaixo do palácio, que sempre tem o Naquia da Bobinho. Mosquei, porque fica ali. Mas olha só o CR7, não. KR7. Cristiano Ronaldo do Brasil, isso aí. É o famoso KR7. A gente não tem nem uma M4, nem uma Glock craftada com os itens novos. Os adesivos novos. Mas a gente tem que craftar uns novos, né? Pra gente jogar kit completo. Olha só aí, essa luvinha, cara. Ficou muito topendo com a palma da mão dela, que tá meio palha assim. Mas olha só a parte de cima da mão, né? A parte das costas, que chama da mão. A parte das costas da mão tá perfeita. Não tem ali em cima. Não tem direito. Tem que ter aquele cara do corredor, né? Ah, tem um cara aqui. Ah, esse daqui vai tomar peixeira. Tá nem aí. Tomou. Nossa, tomou no susto, hein? Nossa, esse aqui tomou no susto, velho. Tomou no reflexo. Que nem um pouco, mas o parceirinho já tinha deixado aquele daninho gostoso maroto adiantado. O cara tava no corredor. Ah, eu aposto. Vamos fazer assim, ó. Tá com aquela ali aqui, ó. Tá achando a conexão dele. O parceiro moscou. O parceiro moscou. Isso moscou. Eu ia falar o parceiro moscou. É, o cara tava no corredor. Pro play de ficar no corredor, essa desgraça. Agora dá um reloading. Pá, 2x1. Deixa o parceiro brincar. Deixa os garotos brincar. Esse aqui é o famoso deixa os garotos brincar. Espero passar um tempinho. Solta uma bang pra ganhar tempo. Se o cara tava vindo, ele vai cegar. Tá com um smoke bem aleatório, só pra chamar a atenção dele. Ainda vai tapar um pouco a visão. Vai tapar um pouco a visão ali pro parceiro. Agora ele bangou. Ele vai vindo? Ah! Ele é corajoso? Esse é o tal do corajosão? Não, não é não. Ele smokeu o parceiro pra ajudar. Ele veio, ele veio. Nossa, mas vem quando a bomba vai explodir? Vem, né? Então vem quando a bomba vai explodir. Pode vir, vem tranquilo. Não vem afobado, não. Esse sim sabe o que é timing da bomba, né? Timing da bomba. Isso aí é só base noção, tá ligado? Tipo, ó, começou a apitar. Pi, 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 pi. Já era, irmão. Só esquece. Salva tua arma. Vai tentar tirar uma arma, fazer uma kill. Tenta atirar de longe. Vai tranquilo. Vai de boa. Não precisa chegar perto, não. Fica ali aqui na casinha. Fica esperando o meio. Fica esperando o lado do Z lá na base. E aqui essa bang aqui. A gente pergunta por que que se banga aqui, ó. Porque pega o cara vindo lá e não te cega, tá vendo? Ó, tá ceguinho. Vê se tinha. Apesar que ele veio atrasado. Vem. Tem mais um? Olha só. Atirei ainda na frente e matei a de trás. E eu tô pra combinar aqui, ó. Com a faquinha, com a caça. Vocês falaram que era pra combinar um kitzinho vermelho. Ó, eu botei uma camisinha pra combinar. Uma camisinha. A camisinha não é vermelha, tá? É transparente, mas eu botei uma camisa pra combinar ainda com o kitzinho novo. Mino com a faca, a luva não é vermelha? Porque vocês falaram que queriam ver a luva nova com os kits diferenciados, não dourados. Porque dourados, vocês já viram em tudo quanto é lugar. Então, a gente tá com os kitsinho diferenciados lá e um já desistiu, hein? Ah, mas eu não consigo. Quando é de CT, vocês não quitam. Por quê? Porque o mapa é TR. Ou seja, você tá perdendo de CT, basicamente vai ser padrão, tá ligado? Vai ser tipo assim, ah, tamo perdendo, mas tamo perdendo de boa ainda. Porque o mapa favorece quem joga no TR. Ou seja, eu já cheguei a tá perdendo de CT de 8 a 1 nesse mapa aqui. Não, de 7 a 1, você não tá ligando? Sei lá, sei que nós tínhamos perdendo de lavada e virar o jogo de TR. Por quê? Porque de TR, se o time saber meter o ruchadão junto, é bem de boa, tá ligado? O cara tinha deixado minha... E só o suco. Só o suco aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É meu, é meu, são taps. Não, taps não funcionou. Ah, morri. Não morri nada. Você entra na granada aí? E eu tenho probleminha. Ele tava recarregando. Nossa, não sei quem que se assustou mais. Se foi ele que se assustou comigo ou eu que me assustei com ele. GGzinho. Só que aquele lá BB tá parecendo que tá desconectado. E esse BB no aquecimento, hein? Meu, já pensei que ele ia ser um problema. Por quê? Esse Shedos Bay no aquecimento, o cara matou acho que uns 30 no aquecimento. O cara matou pra caralho. Eu falei, ferrou, né? Pro play de aquecimento. Esquece, não tem como não. Perdemos. Opa, tomou o N28 aqui, só parou. Só por aqui, sim? Nossa, RH aí. Mentira, que RH é mais fácil do jogo. Ah, morreu ali, só por ficar esperto também. Tem o gigante de quatro dedos. Quem sabe? Se você acha que é pro play, eu jogo de dez dedos, irmão. Não tem como competir, não. Se você acha que é aquele lá me espotou no mapa, mas ele não olhou pro mapa. Ó o CR7 da Cracolândia. Mas o que é isso? Confiou demais no time, CR7. Confiou demais no time, CR7. Aí eu, você, me deu o CR7. CR7 confiou demais no time. Aí moscou, hein, CR7. Aí, mano, confiança é bom? Olha, sempre é bom desconfiar, né? É bom que ele sabe que ele, ah, confia, mas desconfiando. Então, é sempre bom isso aí. E olha só o que eu falei pra vocês, o timezinho antes. Ah, espera um pouquinho pra pegar aqui. Olha só o timezinho. Olha só o timezinho. Esperou um pouquinho. Pegou o cara fora, não morreu. Não foi atingido se a bomba explodisse e não tomava dano da explosão da bomba. Então, esse é o famoso timing. Você tem que esperar. O cara tá cego, né? Que eu tô de boa. Eu tô comendo tiro pra cacete. Tá vendo que eu tomei tiro, ele tomou também. Então, é tiro, porrada e bomba aqui. 54. Ele não tomou tanto tiro, acho que só eu que tomei hit. Só que o CR7, ele insistindo nessa AWP, né? O CR7 da Deep Web. Vamos ver como é que tá o nosso Rafa? Ó, o Rafa. Nossa, o Rafa. Pego de calça curta, Rafa. Já era, o CR7 deixou. O CR7, deixou a desejar, hein? Eita. Uh, uh, tira a mira. Ih, a time. Isso aí não tem muito o que fazer, não. Quando tira a mira, você ditou o cérebro e já nem tá pensando mais desse lado. A facada na orelha. Eu escutei, só falou que eu tô surdo. Eu escutei sim. Oxe, o cara não quis pegar ele na faca. Tá sem fone, meu querido? O CR7 tá jogando sem fone. Nossa senhora, eu tô jogando sem dedo também. Nossa senhora, eu tô jogando sem fone, sem dedo e sem celular. E sem computador, caso esteja jogando no emulador. Tá jogando sem nada. Tá jogando só com a cabeça. Com a cabeça. Não deixa esse cara fazer. Pô, não. Eles ganharam dois rounds com a menos. Ô, Antônio, para de jogar pra cacete, Antônio. Ô, Antônio também tá jogando muito, né? Pode carregar os caras. Como é que ele tá cego? Só que agora ele tá cego também. Caralho, isso caiu no meu pé, essa banha, velho. Caralho, eu posso falar assim. Ih, buu, buu, buu. Nossa, Gostinho. Fiz a braba. Aí lançou a braba. Esse cara ia ser o problema. Esse cara voltando aqui com o Z. Tem uma dúvida importante. Quem vai plantar? Vou ficar esperando ele ruxar a costa ou vai pra trás? Ou ele ruxa a costa pela fonte. E meus parceiros dão conta dele. Ou ele vem aqui pra base e meus parceiros também dão conta dele. E meus parceiros já vieram marcar a base e tudo. Tem que olhar no minimapa sempre. Tipo, ó, tem um cara marcando a base. Vamos marcar meio. Vamos marcar nesse cara desse mapa que é escuro. Vamos olhar pra trás, pras costas, né? Porque o cara é corajoso. O cara sabe que ele não tem tempo. Na verdade, ainda ele tem tempo. Mas o cara vai... Eita. Nossa, assustou. Eita, assustou. Eita, assustou. Eita, assustou. Eita, assustou. Eita, que assustou. Eita, que assustou. Calma, calma, calma. Respira, respira. Isso aqui foi briga de pânico. Isso aqui era pra ver quem tava mais em pânico. Foi isso aqui. Ai, mas eu tô assustadinho. Nossa, como é que eu me assusto. Essa foi boa. Faz tempo que eu não jogava, velho. Tava umas duas semanas só no CS. No CS, os caras são muito sérios no CS. No CS, você erra uma coisinha. Caralho. No CS, tu erra uma coisinha. Tu já não se assusta tanto assim. Tu já leva nas ofensas. Como tem a cal ativa o tempo todo no CS. Os caras acostumados a usar. O cara fala, tá ali, tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá. Entendeu? Então, você já fica, como é que se diz, mais ligado. Mais esperto. Nessas cenas, assim. Dificilmente tu leva, tipo, nossa, ó, como é que eu me assustei, entendeu? Como é que eu sou assustado. Aqui não, pô. Aqui tu já tá ligado. Tu já fica, pô, como é que se diz? Espertinho. Tu já fica espertinho com essas coisas. Tu é bem tranquilo. Mas aqui, tu toma uns cagaço desse danado que o cara se adianta vendo o shield. No CS, os mapas também são bem mais equilibrados. Porque você chega junto com os caras. Então, normalmente, tipo, ó, vou pegar um spawn. Não é o cara vai chegar três dias aqui, ó, na entrada do palácio ali. Como o cara chega na entrada no P1. Ou chega o primeiro, ele chega ali primeiro, como seria no P2 na fonte, né? No CS, vocês batem juntos sempre no mesmo lugar. Então, dificilmente você leva esse surprise. Você já sabe onde é que o cara tá indo e pô. O Anthony deve tá brabo, hein, coitadinho. Dez kills, enquanto os outros três somando junto das kills dele. Infelizmente aí o Anthony proplay de carregar nas costas, né? Cara, eu tô gostando muito do que diz, hein? Padrão, padrão. Antes eu tava jogando P350, agora é FS. Não sei se porque eu tô com a vontade de fazer chegar mil kills logo. E a gente não tá com a luvinha de terra, hein? A luvinha de terra a gente tá com a vermelha de CT, melhor que tá com a vermelha. Acho que na hora que vocês pediram a equipei errada, né? Acho que era pra equipar uma de TR, a de CT, a de CT de TR e a equipei tudo no contrário. Boa, parceiro! Boa, parceiro! Aí jogamos. Aí jogamos, parceiro. Nossa, ainda jogou. Aí nós fomos humilhadores. Humilhadores. Boa, nós jogou, jogou o fino, parceiro. Nós jogou. Jogou mais do que o fino. Eu vou ter catado de USP aqui, parceiro. Porque eu tô de boa, tô de boa. Não vou nem usar isso aqui mesmo. Não vou nem usar isso aqui. Já vou catar minha biquinha. Vou comprar uma biquinha de StatTrek. Por quê? Porque a biquinha eu tô usando muito. Tá muito melhor do que a M4. E só usa 12 quando tá com pouco dinheiro, né? E como a biquinha tá muito forte, a não ser que eles quando atualizarem eles subam muito o preço dela, a biquinha tá muito meta. Ai, acabou a Sense, velho. Eu jogo com Sense de precisão, então quando você dá um flickzão, descer eu me ferro muito. O parceiro tá... Ai, eu vou sair reset. Eu vou sair reset, tá jogando com um fone, com 15 dias de delay, fone dele. O bicho depois que eu... Olha, o bicho depois que o cara tá matando ele, que ele olha pra trás. Vai, vai, vai. Mais um, mais um, mais um. Salva ele, parceiro. Nossa, salva ele, parceiro. Cadê o outro parceiro? Cadê o outro parceiro? Tinha mais um. Cadê? Tinha mais um parceiro nosso. Boa, boa. Jogou fino. Easy. X1. Nunca desconfiei. Sempre confiei desconfiando. Ele se botou o cara na direita, ele viu no mapa. Vamos se botar na direita. Eu já passaria... Olha o cara na base. Aí, Easy Peasy Lemon Squeeze, como diria. Até o bonequinho do CS é uma frase. Easy Peasy Lemon Squeeze. O time todo tá jogando bem, então a vantagem de ter o time todo jogando bem assim é o quê? É que o time todo tá jogando bem. Ok. O que é mais vantagem quando o time todo tá jogando bem? Os caras são pro play de A, mas acho que nesse último round, eles falaram, pô, pelo menos no último, a gente vai, né? A gente vai pelo menos no último diferenciado. Coitado, o cara lá matou 14, enquanto o time todo ele junto matou 13. E eles não foram no diferenciado. Tô humilde, né? Falaram assim, ah, vamos acabar logo. Pra que que vamos atrasar? No CS a gente fala assim, ó, pra que que a gente vai atrasar uma partida que já tá perdida? Vamos perder logo? No CS a gente manda a cala assim, a gente já desiste, a gente já se mata todo mundo. Puxa padrão no mesmo lugar. Toma, vou ficar esperto. 1.100, quase 1.200, né? Só que esse aqui está aqui na Nzinha, só que ele já precisa de um pouquinho de distância. E easy. Easy, né? Avasaladores. Isso, só isso, só isso que eu tenho pra dizer pra esse time. Avasaladores e Anthony deve estar na MD10. É conta secundária, coitadinho. Tomar uma surra na MD10 faz com que teu rank caia 50%, tomar uma surra. Nossa, eu fiz quantos? 3, 4, 5 estrelas, 32 pontos. Não valeu quase nada o nosso rank que o cara quitou. Se o cara não quitasse, acho que a gente ganhava mais de 50. Aqui valeu só 48. Com um cara a mais, ia valer 10 a mais. Não tô, vai até uns 60 e poucos. Jamais saberemos, jamais saberemos. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificação. E pra acompanhar a gente jogando com os kits novos, nossa, muita gente ganhou caixa, hein? Com outros kits que a gente vai fazer ainda. Lembra, vídeozinho novo todo dia, 10 horas da manhã. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!